Fala aí meus lindos, como que estão vocês? Tudo beleza? Bom, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra poder trazer, mano, mais um vídeo E pra falar que eu alcancei mais uma liga, já estamos na mestre É meu rapaz, é minha menina Bom, nem sei se tem menina aqui, tem menina aqui, cara, comenta aqui embaixo pra eu saber Mas olha aí, vamos mostrar aqui, o pai chegou na mestre 1 Já avançamos mais um pouco, eu joguei no offline Agora a gente vai jogar 3 partidas e talvez no próximo vídeo a gente vai ter subido aí mais uma arena, tá bom? A gente vai pra mestre 2 Bom, mestre 1, mestre 2 e o pai tá cantando Fio, o pau tá aturando, meu irmão, ninguém tá vendo nada, ninguém tá percebendo nada Só sei que eu tô como, na isqueles pique, boladão com meu deck Você tem usado qual deck, mano? Eu tava pensando aqui Um trocar de deck e jogar com outra forma de deck pra ver se dá certo, né? Porque eu só tô jogando com essa aqui, cara Agora eu virei Zé Gigante Elétrico, né? Inclusive o danadinho colocou um Gigante Elétrico, vamos ver Tá bom, tá bom, tá bom Ai, caraca Aí o cara, ele ounou ali no push dele, né? Talvez eu perca a torre agora Mano, ainda tá tranquilo, tá? Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, cara Belê, belê, belê Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim não, né, cidadão americano Sai colocando tudo Agora ficou sem lixê Sabia O cara, mano, o cara É complicado, né Outro porquinho O porquinho tá saudável, né Agora fazer o que? Evitar a corrida Vai tomar dano, tá Vai, 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 coloca Não quis Boa sorte É, filho Pode chorar Mas o negócio ficou doido pra tudo Dá nada Danada Deu nada Deu nada, deu nada, mano Que isso Nem passou Nem passou da barreira, cara Nossa senhora, velho Tá muito bom isso aqui, velho Esse deck aqui Sem sombra de dúvida É um deck poderosíssimo Pra você que quer subir troféu aí Conseguir a sua meta Eu vou ver se eu jogo Mais três offline agora Pra gente tentar Já chegar na Mestre 2 No próximo vídeo Beleza? Vamos que vamos Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você curtiu, mano O Mickey já tá como? Tô subindo Horrores Foguete Não tem ré Anota a placa É o trem Tamo junto Valeu, galera Deixa o like, hein Fui